E aí pessoal, beleza? Mais uma de jogabilidade War Robots. Então vamos fazer a continuação, né? Então, eu tô upando aqui, mas aqui o esquema é o seguinte, né? Eu vou ter que ir jogando e acumula grana. Então, eu vou ter que ficar farmando, mas pra farmar eu tenho que ficar jogando, tá? Então, vou começar com o Jesse, pra mim o Jesse é o melhor. Ow! Então, eu vou ter que ir. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que a gente está ganhando, né? Acho que dá para dar uma avançada, cara. Vamos lá. 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 Ah, morri. Vamos lá. 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 só o pau vovô. O que é que? O negócio tá ficando complicado, mano. Pô, se começa a ter mais robô gigante, mano, aí não dá Aí o negócio não dá certo Vamos lá, vamos todo mundo junto aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou até por trás Vamos lá Não posso ficar sozinho Au, filha da... Ah, bosta, morri Viu, três, cara... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Aê... 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 Vai, porra... Aê... 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 pronto, já consegui upar aqui olha o P.L.A.V.L. dele tá vai dar um 1.000 de ouro acho que eu vou, será que destravo? eu vim dessa bostinha aqui ó, vou pagar mil aqui uhhhh change robot por enquanto eu vou jogando com esses três opa, esse aqui 400 opa, o Jesse beacon rush, que que é isso? o 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 é a lua de novo é a lua de novo eu gosto da fazer da lua isso aqui é conquistar a base o ae o 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 onde estão os caras, mano? o 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